Bom, vamos falar sobre vocação na dica PHN de hoje. Bom, vocação é chamado. Vocare, vocare. Alguém tá te chamando. Samuel, Samuel. Lembra disso? Então, Samuel, o que queres, Senhor? Fala que o teu servo te escuta. Então, Deus tá te chamando, meu irmão. Seja pra casamento, seja pra uma profissão, seja pra ser um homem consagrado a Ele. Então, olha, o bomboço tá do teu lado. Tá intercedendo por você. O importante na vida de qualquer pessoa é descobrir qual é a sua vocação. Quem descobriu sua vocação, praticamente descobriu a felicidade. Eu já descobri a minha. Caminha, pedala. Você vai descobrir a sua. Eu tenho certeza. Deus tem uma vocação pra você. Procure pessoas que possam te ajudar. Procure pessoas que possam te orientar. Se você sente uma inquietação aí no seu coração, isso já é vocação. Vocare. Alguém tá te chamando. Samuel, Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Vamos lá, pedala. Você vai achar.